E qualquer pessoa educada, quando recebe-se uma coisa emprestada, toma mais conta do que isso possível. Então é um encargo, né? É como, por exemplo, eu convidar vocês, né? Como vocês chamam? Eu? Beto. Beto. Eu convido o Beto. Beto, visita a gente lá em Pelozópolis, vamos ver no festival, é só um prazer, né? Você chega lá, vem um avião, tem avião barato, desce no aeroporto, desce no aeroporto, e eu tenho carro. Eu vou deixando o aeroporto, te empreste um carro pra você. Aí você pega o carro e sobe a serra, ela pode ver os óculos. Combinado? Beto fala, combinado. Você pega o avião, aeroporto lá, meu carro, tal, aí pega o carro, uma ranhagem, e os óculos. Eu não dei o caminho pra uma placa. Fúzio. Eu não tenho o carro, quer saber? Eu não dou o carro aqui mesmo. Não, faz tempo que eu não vou pra Búzio, eu sempre quis conhecer Búzio, eu vou pra Búzio. Bate o carro, apronta não sei o que. Então, mais ou menos, é isso. Deus está nos convidado, vamos voltar pro mundo espiritual. Como? Como? Tudo bem, vou te dar um carro. Corpo humano. Corpo humano é maravilhoso. Você pode cantar o seu fenômeno, você pode estudar, você pode se associar com as pessoas certas, você pode comer um alimento duro, pode ficar louca, meditação, uma vida tranquila assim, não precisa de muita coisa não. Pra ser feliz, qualquer coisa. Pra ser muito fácil. Aí legal então, toque, a gente pega o carro, a gente pega o carro, aí já sabemos o que acontece, o meio do caminho, luz, luz, luz. É, não dá certo, né? Então, a ideia do Atmavandana. Quer dizer, a primeira definição de yoga é renunciar aos frutos do trabalho, que não trabalha, a segunda é conhecimento espiritual, que vai poder acabar com toda a dúvida, ficar firme, né? No caminho espiritual e atmavandana. Entender, assim, o verdadeiro eu, nos situar, o verdadeiro eu. E finalmente tem mais uma aqui, Inakramani Rathranandu, que significa estar livre, livre do carro, das reações do trabalho, né? Estamos numa condição de liberar, né? Isso dentro da filosofia de Batioba, que é o que nós praticamos, é um ponto muito enfatizado. Se estivesse, por exemplo, de um grande mestre chamado Lupa Luswami, que é um sítio de Tivana, que diz que Ia-rassiá arve, erasí, kamará marasá guiá, me kilançooa peyagastassu, divabManas salva o quente apnięto. Ou seja, uma alma liberada, Iris que euphoto, mesmo desse mundo, às 씨elas se tornam horralindas. Ia-rassiá arveikostas se tornam cerno de Deus. Não um explorador, porque, infelizmente, é nossa tendência. Essa tendência é muito forte. É dito que nós vemos esse mundo material e o que quisemos explorar. E sairemos do mundo material quando novamente despertamos o desejo de servir e não mais explorar. Então, isso é toda a questão. Esse verso que, mesmo se você tiver dentro de um corpo material, isso não é o problema. Está dentro do corpo. Eu me lembro quando eu fui no Jô Soares, em determinado momento da conversa sobre o corpo, a alma, uma coisa assim, é muito engraçado, né? Aí, quando tem um grande problema que é dentro do corpo, eu falei, não. Não é o problema que você está dentro do corpo. O problema é o que você está fazendo no corpo. O corpo é relativo, é comprível. Você está indo para Búzios ou está indo para Tereza. Quer dizer, não é um problema. Então, a silêncio diz ir adiacear mesmo dentro do corpo, mesmo dentro desse mundo, que não é o ideal. A lei diz assim, se você segue Deus, Kama-Amanasabirá, Kama-Amanasabirá. Com as suas lições, Kama-Amanasabirá, seus pensamentos, Kira-Amanasabirá, suas palavras, e o Cristo está falando aqui, e por lá, o que a prática de Yoga é um livro, assim, muito elevado, né? Não é tão simples, assim, né? Em simples versos aqui, o Cristo apresenta o Yoga de uma palma com os outros. Às vezes a gente se depara com, sei lá, muitas práticas que nem são mencionadas, que nem são mencionadas em barulho. Eu levei de uma passagem, o professor Hermógenes, que foi no visitório, contou uma história engraçada, que foi o que foi a Recife, dá uma... fazer um curso, né? Aí, no final do curso, a pessoa perguntou para ele, você dá uma Yoga e o genético? Aí ele, poxa, eu não conheço esse livro, mas eu sou pesquisador, né? Como é que você viu isso? Como é que eu passo todo dia numa esquina, numa casa, e ouve o genético, né? Você vai passar lá amanhã, põe, 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 pega um conflito, pergunta sobre isso, que ia ter curso no dia seguinte, né? Não tem engraçado. Aí a pessoa foi lá, parou o carro, tinha uma pessoa varrendo a porta, falou, eu queria um prospecto, um fôlego, sobre o olho genético, que informações. Aí a velha falou, pô, desculpa, a do meu gênio acabou de sair. O que eu tenho que sair? O gênio acabou de sair, certo? É o gênio checking, assim, Ou seja, então aqui o barulito é interessante que dá essa visão bem clara do que é e a gente tem uma referência muito boa, não é tão simples, mas tem duas maneiras de chegar nesses estágios, ou seja, alcançar essas conquistas, uma é através do próprio esforço, que é muito mais difícil, porque são tão limitadas, e outra é através da graça. Nosso Lúcio dá dois exemplos, uma vez ele viu uma devota, um baby, aquele baby bag, aquela coisa que se encaixa a criança, aquela sacolinha, ele viu uma devota, qual a melhor maneira de carregar o filho, a maneira da mãe macaca, a maneira da mãe gata, mas ele rebota, não entendeu nada, o pai não sei, pode me explicar, ele falou, é muito simples, a mãe gata, principalmente não é o gatinho, não é a parroca, não é o cangote, não é o bigote, ele não faz nem de força. Agora a macaca, ela vai embora, se o macacinho quiser ir, ele tem que ser agarrado, ela falou, uma maneira da mãe gata, é melhor, né? Então, pois é, então tem duas maneiras também de se chegar a Deus, você quer chegar através do seu próprio ego, não vai chegar nunca, porque eu, 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 você vai tentar chegar, e o outro é a graça divina. Agora, lógico, o ideal é, se eu pensar a graça divina, você tem que fazer a sua parte, né? Isso também é importante, é mais ou menos uma mistura, a gente tem que ser reconhecido, né? Nossa esforça, tem que ser reconhecido. Ele ia estar a mão da tua gente, antes da taiva, pra já me enxergar, o chapado, que no dia que você mostra a sua sinceridade, seu esforço, eu vou recompensar, você tem que ser reconhecido. Estou falando em ser reconhecido, porque fala uma história engraçada de uma senhora, uma católica, religiosa, beata, né? Só que ela era muito vaidosa, ela era muito derrotada também. E ela, de alguma forma, era tão derrotada, que Deus apareceu pra ela, que deu uma bênção pra ela, que ela ia viver 120 anos, né? Foi o resto daqui. 120 anos, né? Aí Deus veio embora e continuou sendo criada, derrotada. Só que quando chegou a ter 60 anos de idade, ela morreu no espelho e viu que ela era muito vaidosa também, né? E viu que estava meio sobrando uma carinha aqui. Aí ela viu que falou um pouco dessa vez, eu vou ler 120 anos, deixa eu dar uma melhorada aqui no visual, e foi lá e fez uma cirurgia plástica, deu uma melhorada e tal. Aí quando deu 70 anos, que eu não me espelho de novo, foi um negócio de pesquisito de novo. Foi lá e derrotada e tal. Foi aí que teve mais a plástica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.